Funcionário a serviço da companhia de água do Rio é morto ao entrar em área dominada pelo tráfico. Família de ator goiano assassinado na África pede ajuda ao Itamaraty para trazer o corpo ao Brasil. Bebê não resiste depois de esperar 15 dias por transferência na rede pública de saúde do Rio. Menina de 6 anos morre atropelada por carro desgovernado em Mato Grosso. O acidente foi provocado por um adolescente que brincava no veículo. Líderes do Centrão oficializam apoio à pré-candidatura de Geraldo Alckmin à presidência. Jornalista é barrada em evento na Casa Branca após questionar o presidente Donald Trump. Logistas apostam nas promoções de inverno para aumentar as vendas do Dia dos Pais. Depois de derrota para o Fluminense, Palmeiras demite o técnico Roger Machado. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Sete homens foram presos hoje na grande São Paulo. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpes em instituições financeiras. Os estelionatários esfraudavam financiamentos de veículos e, em bom português, davam calote nos bancos que aprovavam as operações. Um funcionário terceirizado da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro foi morto em São Gonçalo no primeiro dia de trabalho dele. O crime aconteceu numa região dominada pelo tráfico de drogas. Parentes e amigos acusam o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de omissão de socorro. Uma menina de seis anos morreu depois de ser atropelada por um carro desgovernado em Mato Grosso. O acidente foi provocado por uma adolescente que brincava dentro do veículo. E uma bebê de apenas três meses morreu no Rio depois de esperar 15 dias por uma transferência na rede pública de saúde. Os pais da menina chegaram a conseguir na justiça duas decisões para mudar a filha de hospital, mas as ordens não foram cumpridas pelo município. Aposentados e pensionistas recebiam cartas de um núcleo de apoio prometendo a revisão dos benefícios previdenciários e o recálculo do fundo de garantia num prazo de até dois anos. Só que, na verdade, estavam caindo num golpe. Começou a ser pago o PIS-PASEP referente a 2017. O pagamento para trabalhadores da iniciativa privada tem início com os nascidos em julho. Já os servidores públicos, com os que têm o final da inscrição zero. O valor varia de R$ 80 até R$ 954. Uma família está pedindo ajuda para trazer de volta ao Brasil o corpo de um ator goiano assassinado em Angola, na África. O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil, em Angola, vai acompanhar as investigações e ajudar na liberação do corpo. Já o traslado deverá ser providenciado pela família. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O IBGE divulgou hoje um novo censo sobre a produção agrícola no país. Diminuiu o número de produtores rurais, mas aumentou a quantidade daqueles que utilizam agrotóxicos. Uma bomba caseira foi detonada hoje em frente à Embaixada dos Estados Unidos, em Pequim, na China. Um dia depois da rede de TV americana CNN divulgar uma conversa do presidente Donald Trump, uma jornalista do canal foi barrada na Casa Branca. A repórter Caitlin Collins fez uma pergunta ao presidente sobre a gravação divulgada pelo advogado pessoal dele, onde ambos discutem a compra do silêncio de uma amante de Donald Trump durante a campanha de 2016. Segundo a Casa Branca, a jornalista teria quebrado o protocolo. Associações de imprensa dos Estados Unidos repudiaram o caso. O Facebook perdeu hoje 119 bilhões de dólares em valor de mercado. Foi o pior dia para uma empresa em toda a história da bolsa americana. A queda de cerca de 20% no valor das ações veio depois da divulgação do balanço da companhia e a previsão de um crescimento menor nos próximos meses. No Brasil, o Facebook tirou do ar 196 páginas e 87 perfis, o que afetou meio milhão de seguidores. A equipe de Demi Lovato tentou convencer a cantora a procurar tratamento antes da overdose. Em instantes, Centrão oficializa apoio ao pré-candidato à presidência, Geraldo Alckmin. Presidente Temer pede para a China reduzir barreiras para a venda de frango e açúcar. A gente volta já já. A condenação da guerra comercial entre Estados Unidos e China foi um dos principais temas da reunião de hoje dos BRICS. O presidente Michel Temer também teve um encontro bilateral com o Xi Jinping, presidente da China, e pediu a redução das barreiras para a venda de frango e açúcar. O Centrão confirmou hoje o apoio ao pré-candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin. Para o Tucano, a garantia de mais tempo na TV e esperança de crescer nas pesquisas. Seguir, presidente do Palmeiras explica a demissão de técnico três jogos depois da parada para a Copa. Comerciantes apostam em liquidação de inverno para impulsionar a venda no Dia dos Pais. A gente volta já já. A liquidação de inverno antecipada é uma boa alternativa para encontrar o presente para o Dia dos Pais, viu, Raquel? É, Marcelo, e com as promoções, os comerciantes pretendem aumentar em até 5% as vendas em São Paulo. A Polícia Federal cumpriu hoje 11 mandados de busca e apreensão em quatro estados e no Distrito Federal. Entre os alvos... Daniel Godinho disse que está tranquilo quanto à legalidade dos seus atos e que permanece à disposição das autoridades. A Paranapanema disse que seus gestores atuais não foram alvo de investigação e que a companhia repudia qualquer ato de ilegalidade. O economista Roberto Gianetti da Fonseca disse que está aberto para colaborar com a Justiça Federal. E agora a gente fala de futebol. Roger Machado foi demitido do comando do Palmeiras. Ele é o terceiro treinador a cair em três rodadas após a parada para a Copa do Mundo. Na ponta do Campeonato Brasileiro está o Flamengo. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.